Ele tem um som bem fechado, cara. Tem que abrir bem pra sair som. Ah, tá. Mas é assim, ele tem um... Ele tem um treble boost. Um treble boost. Ah, sensacional. Fica bem mais a hora, velho. Quer dizer, ele tem um gravo bem profundo. Então, cara, 7 watts, ele tem um puta grave. Fui embora?